O morador que matou um suspeito, invadiu a casa dele em Biguassu, vai responder em liberdade por porte ilegal de arma de fogo. Quem vai trazer os detalhes dessa informação agora é o Paulo Miller com todos os detalhes, se ele foi preso e quais outras ocorrências que você pode passar pra gente. Bom dia, Paulo. Oi, Rogério. Muito bom dia a você, a todos que acompanham o Santa Catarina no ar. Com relação a esse caso lá de Biguassu, o morador chegou a ser preso sim, Rogério. Isso, como bem você falou, por porte ilegal de arma de fogo. Mas ontem, durante uma audiência de custódia, o juiz entendeu que ele não vai interferir no curso das investigações, nem no processo legal, nem numa futura punição, caso a justiça assim entender. Por isso, ele vai responder em liberdade. Ele usou um revólver calibre .38, que estava com a numeração raspada, pra atingir esse suspeito, que no domingo teria invadido a casa dele. O que aconteceu? Já durante as primeiras horas de domingo, ele ouviu um barulho da porta da casa dele sendo arrombada. Ele, então, pegou uma arma e atirou contra esse suspeito, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. De acordo com o próprio morador, havia um outro comparsa também participando desse crime, dessa tentativa de arrombamento da casa dele. Mas o outro comparsa conseguiu fugir. Agora, é aguardar o desenrolar dessa história, né, Rogério, que levanta toda essa polêmica de o cidadão ter ou não ter porte de arma de fogo e agir ou não em legítima defesa. A Polícia Civil, com relação ao homicídio, ainda continua as investigações pra poder fazer a comprovação dos fatos relatados pelo morador. Outra situação foi na cidade de Tijucas, Rogério, no Beco, conhecido como Beco da Rosane. O que aconteceu lá? A Polícia Militar, os policiais descaracterizados, estavam monitorando essa região ali, porque um adolescente estaria fazendo o tráfico de drogas nessa região. Ele estava com o celular, provavelmente, fazendo, inclusive, a venda de drogas por aplicativos de mensagem de texto, né, que está sendo bastante utilizado. E a polícia abordou esse adolescente. Quando o policial abordou ele, ele reagiu e acabou entrando em luta corporal com o policial. Um outro PM teve que prestar auxílio pra poder fazer a contenção desse adolescente. Ele foi apreendido e com ele, de acordo com a Polícia Militar, estavam uma pequena balança de precisão, uma quantidade de cocaína e também 422 reais em dinheiro. Todo esse material, junto com o adolescente, foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.